Mãe de Céu Que agita e tira meus pés do chão Sou seu réu Que zombara o seu coração Te amo, te adoro Cá, estrela Cá, faz ela me dizer Te amo Cá, estrela Cá, faz ela me dizer Te amo Com vocês, a minha amiga, Ivete Sangaro Mãe de Céu Mãe de Céu Vai cruzando espaço na escura Esca o mar em minha alma estrondo de um trovão Faz juntar os pedaços do meu coração Te amo, te adoro Cá, estrela Cá, faz ele me dizer Te amo Cá, estrela Cá, estrela Faz ele me dizer Te amo Você dança Você dança comigo Cá, estrela Cá, estrela Cá, estrela Te amo Cá, estrela Cá, estrela Amém.